Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de yes or no, como sempre, como temos feito quase no último ano. Hoje vamos falar sobre os novos lançamentos do mundo de beleza e vou ver tudo o que está para sair nas próximas semanas em termos de beleza, maquilagem, skincare, etc. E vou pôr uma filtro pessoal, se ainda não conhecem estes vídeos, basicamente eu dou a minha opinião sobre os lançamentos que vão sair. Sem ter experimentado nenhum deles, digo que se acho que é indecisivo antes, se não é, se é mais do mesmo e dou assim o meu filtro pessoal e a minha opinião de quer ou não experimentar. E como sempre, obviamente, quero saber as vossas opiniões também em baixo sobre todos estes produtos que eu vou falar aqui hoje. Portanto, hoje vamos falar sobre yes or no do mês de Fevereiro. Portanto, o vídeo hoje vai ser isto e isto vamos começar. Ora então, só uma parte, se vocês viram o yes or no de Fevereiro, não, o de Janeiro, eu falei lá dos batons de dia de São Valentim da Charlotte Celebrity e disse-vos que ia encomendar um deles. Entretanto, já encomendei para o último yes or no e disse sem dúvida que ia experimentar este produto e este é o tom pisazzo. Isto não é para de nada, só para vos dizer que tipo, é a primeira vez que eu faço um yes or no e no anterior falei de um produto que ia comprar e estou a usá-lo nesse yes or no. Este é um dos novos de São Valentim, dos vermelhos, porque saíram 5 vermelhos. É o pisazzo, que é assim que tem um suco tão avermelhado. Eu não preciso mais de botões de vermelhos, mas queria-vos só dizer porque é muito bonito. Vamos então ao drink muito e vamos ver então os novos lançamentos. Ok, já não é a primeira vez que me aparece esta marca que é de fragrâncias e tem sempre cheiros ou notas, pelo menos, muito interessantes e eu nunca encontrei isto à venda. Nem sequer sei dizer o nome disto e sinto-me um bocado triste porque eu normalmente gosto de me gabar entre aspas, lol, gabar entre aspas, mesmo, muitas aspas, 50 mil aspas, que conheço muito bem fragrâncias e marcas de perfumes, etc. Mas esta, flur, plur, não sei dizer isto, eu vou porquê. P-H-L-U-R, deve-se dizer flur, digo eu. Eu nunca vi isto em lado nenhum, nem sei se é bom, nem tenho noção dos valores, embora pelo packaging muito minimalista hoje em dia. Quer dizer, tanto pode ser Zara como pode ser tipo Byred ou Davina, anyways. Este novo, que eu não conheço nenhum, este vai ser para o dia de São Valentim, que é o Strawberry Letter. Diz que é viciante, sexy, frutado e gourmand, que é aquele, o gourmand normalmente é uma família de doces que dá vontade de comer, digamos assim. Em termos de notas, pá, parece-me boa, é bem. Em termos de notas, de topo, é cassis, morango e plum nectar, portanto, nectar de ameixa. No coração, lili, portanto, lírios, poppy, que é para poilas e apple blossom, portanto, deve ser flor de maçã. E na base, temos madeira, tonka bim, portanto, fava tonka e ambar açucarado. Parece-me boa, é bem, parece-me super frutos vermelhos, que é algo que eu gosto. Um dos meus perfumes favoritos de sempre é da Britney Spears, é o Fantasy Midnight. Eu já vos falei várias vezes nesse perfume aqui e às costas a gente deve conhecer. E tem como uma das notas frutos vermelhos e cada vez que eu sinto algo com frutos vermelhos, eu adoro, portanto. Já virou esta marca em algum lance, já experimentava alguma coisa, vale a pena. Onde é que eu encontro esta marca? Help Me. Parece-me interessante, não sei mais, tem que ser isso. A Fenty Skin vai lançar um novo creme de corpo, neste caso eu nunca experimentei nada, na verdade, da Fenty Skin. Fenty Beauty, tipo a marca de maquilhagem, amo. Fenty Skin, tanto para o rosto, como tipo produtos de corpo, eu nunca experimentei nada. Ando muito curiosa para experimentar aquela Fat Water, mas acho que já vou tão tarde para o comboio que já nem vou apanhar. Agora vai sair um novo creme de corpo, que é o Butter Drop With Oil Body Cream. Que no caso vai ser tipo uma manteiga corporal com acabamento em óleo, mas diz que também tem brilhinhos. Portanto, basicamente isto está a entender, que é uma manteiga corporal assim mais riquinha, com acabamento em óleo, mais oleoso e com uns brilhinhos. Pá, parece-me giro. O problema destes produtos é que são para carros. E eu estou a dizer isto quando eu gosto de algumas manteigas corporais assim mais puxadas, mas mesmo assim as mais puxadas que eu uso, não chegam a estes valores, ao que é que isto está em dólares, mas 46 dólares por uma manteiga de corpo, eu acho que é um bocado de esticar a corda. Honestly, eu me sinto que precise destes produtos de corpo tão caros assim, embora o Sol de Janeiro é uma daquelas marcas que tem produtos de corpo, que eu gosto muito, e são um pouco caros, embora não são 40 e tal euros. Anyways, temos a marca da Ariana Grande, a Rem Beauty. Eu tenho que sempre dizer Rem, assim, porque às vezes as pessoas pensam que eu estou a dizer Rare Beauty da Selena, mas é Rem Beauty. E então há uma nova coleção que é a Hypernova Collection, alguns produtos novos de rosto. Vamos ter oito novos matte acetinados, blushes matte acetinados, Hypernova Satin Matte Blushes. Satin Matte ou é satin? É matte. Estou confusa. Bem, são assim redondinhos e têm tipo uma bolinha transparente, que é para podermos olhar para o blush, tipo astronauta. Seis satin matte bronzers, outra vez o conceito de satin matte que eu não compreendo muito bem. Um spray, de setting spray que é hidratante. Pincel de blush e é assim mais angular, eu gosto destes pincéis normalmente. E um pincel de bronzer, que é assim mais... na verdade eles parecem-me os dois iguais. Eu acho que o de bronzer é um bocadinho mais largo, mas bem. A Rem Beauty, eu já vos disse aqui várias vezes, o packaging não me chama nada e os poucos produtos que eu experimentei da marca, eu não amei, portanto vou passar. Temos os novos blushes de Juvia Splash, eu também gostava muito de experimentar esta marca. Estes blushes, supostamente, são líquidos, como o típico blush que ultimamente tem sido feito no mercado, blush líquido hiperpigmentado. Só que estes da Juvia Splash vão ser blush highlighter, portanto iluminador e blush misturados num só, porque vão ter o pigmento e a intensidade de um blush com o brilhinho do iluminador. Portanto, radiantes, pigmentados, de fácil, espalhar fácil e o acabamento Flawless Finish. Vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cores novas e isto basicamente aparece-me bem. A verdade é que blushes líquidos deste género, mesmo com o aplicador completamente líquidos, que vocês espalham, tem aquele aspecto mais luminoso, mais glowy, normalmente são quase todos matte. Os únicos que eu assim, de repente, me vêm à cabeça que são líquidos e têm também uma purpurininha são os da Charlotte Tilbury Magic Light Wands, mas não os mattes, os blushes mattes. É os que têm umas cores que são tipo peach gasm, pink gasm, esses são tipo um blush e um iluminador misturados, se bem que é um blush mais metalizado do que propriamente purpurinado e estes da Juvia Splash dá a entender que são um bocadinho mais pó purpurinados do que pó metalizados. Mas acho que é uma boa opção, a Juvia Splash, como sempre, a dona da marca é uma pessoa de pele escura, ou seja, os tons são sempre muito vibrantes e muito user-friendly, tanto para peles claras como para peles escuras, que é algo que devem ter sempre em consideração, porque às vezes há tons que são muito bonitos, assim, de ver na embalagem, mas depois não se vê no rosto. Se vocês tiverem uma pele média escura, a Juvia Splash tem sempre cuidado de ter cores com vibrância suficiente para todas as peles. Temos uma paleta da Dolce & Gabbana, uma paleta e uns batons de uma coleção Animalie, que é uma coleção que é toda com o packaging leopardo, nada me chama. To be honest, acho que paletas deste género já há imensas no mercado, tipo com sombras, tipo 6 sombras para os olhos, e um blush e um iluminador, vai ser altamente, tipo, o preço vai ser altamente elevado, e não acho que traga assim nada de novo e os tons também são muito comuns, sinceramente. Eu tenho um bronzer da Dolce & Gabbana, que o packaging é lindo, e o bronzer efetivamente é muito bonito, não é nada de novo também, mas isto não me chama nada. Os batons também não me chamam nada, acho-os muito bonitos, mais uma vez, eu acho que a Dolce & Gabbana, a make-up, tem um packaging muito bonito, mas esta coleção em termos de cores, em termos de tema, até, tipo, o tema animal, digamos assim, e as cores que vêm dentro não têm nada a ver uma coisa com a outra, porque é um tema leopardo e depois as cores que vêm são tipo rosinhas neutros, então, sabem, não me chama nada. Temos a nova coleção de Primavera da Chanel, esta coleção vai trazer duas paletas de sombras completamente diferentes, isto é inspirado nos oceanos, e tem, portanto, duas paletas de sombras, uma com azuis e castanhos neutros e um esbranquiçado holográfico, uma que é mais a minha vibe, que tem laranja, rosa, coral, boa é a minha vibe, embora eu tenho sempre pena que sejam quatro cores apenas e não mais, mas eu amo estas cores, um blush do outro, um lado é mais alaranjado e o outro lado é mais rosado, em que vocês à partida podem ou misturar os dois tons, portanto, o conceito de blush frio e blush quente misturados, que eu adoro, o iluminador que parece ser holográfico, o bálsamo, aqueles bálsamos, os multi-balm sticks, os lip balms, os batons brancos, que têm um bocadinho de cor e os vernizes, gosto muito do verniz, principalmente o mais clarinho, o tipo alaranjado, muito, muito bonito, eu adoro os vernizes da Chanel, são sempre os que eu tenho, quase sempre, os que eu tenho, são ótimos e são dos que mais me duram, eu cheguei para o Japão com o verniz e vou estar só com duas ou três unhas meio lascadas e tive duas semanas com os vernizes, normalmente tem uns sete ou oito dias, portanto, olha, sete ou oito dias completamente perfeitos, a partir do décimo dia já começam a ficar tensos em mim, que faço tipo tudo em casa, mas, é, os vernizes são muito bons, portanto, se há aqui alguma coisa que eu estou mesmo mega interessada, é os vernizes. Temos este produto da Nude Sticks, que eu acho que já tinha visto no canal da Alana, da Alana Davison, ela tem o blush com o Nude Sticks e normalmente quando há novos produtos, eles fazem sempre, tipo, parceria com ela, mandam para ela e ela normalmente mostra sempre antes de saírem, eu já tinha visto estes que são blushes, líquidos cremosos, tipo o que vocês quiserem chamar em tubo, bisnaga, que eu não adoro, mas bem, só que estes têm uma particularidade, é o que os faz ser um bocadinho diferentes, embora, isto pode ser dúbio, porque estes blushes têm SPF, SPF 30, que é o SPF bem elevado, no entanto, eu acho que isto, embora seja fixe para complemento, do género já tem SPF, já tem skincare, SPF, maquilhagem, whatever, ainda metem um blush com extra SPF na zona das emoções do rosto, isto pode causar alguma falsa segurança, a malta desse lado, desse lado, tipo, e deste lado, whatever, todos nós, não é? Isto pode causar aquela falsa segurança de, não vou aplicar protetor solar, porque vou aplicar blushes que têm protetor solar. E depois, às vezes, nós não pensamos que, para termos, efetivamente, as zonas onde aplicamos os produtos com protetor solar protegidas, tínhamos que aplicar uma quantidade gigantesca de protetor solar. Ou, neste caso, o blush e o protetor solar estão misturados, o protetor solar, provavelmente, está assim, não sei, mais diluído, e tínhamos que aplicar uma grande quantidade de blush, que é uma coisa que, normalmente, não queremos aplicar demais, ou para sermos palhaços. Então, para perceber onde eu quero chegar, se calhar estou a ser confusa, mas tínhamos que aplicar muito blushes para estarmos protegidos com o SPF 30, em quantidade suficiente no nosso rosto, para estarmos protegidos. Entenderam? Foi um bocado confuso. Mas, acho que é bem, se não criar falsa segurança à língua de uma malta. Mas, acho fixe, tipo, os blushes líquidos estão muito na berra, no verão os produtos líquidos cremosos, glowy, é o que mais gosto de usar, e isto até incentivo a malta a utilizar, tipo, imagina, só blush, sem maquilhagem nem nada, sem base nem nada, e dar uma extra proteção à pele. Mas, se vocês já tiverem, por exemplo, protetor solar em baixo, se ainda aplicarem isto com esta proteção, nesta zona até, que é a zona que até tem de ser para mais manchinhas, etc, para queimar mais, o duplo plus, se for só para aplicarem isto, a achar que estavas a proteger o suficiente, dúbio. Anyways, parece-me muito bem, a ideia é ótima, e é diferente, pelo menos. Temos este produto, que eu acho que isto já saiu há mais tempo, pelo menos eu já vi na nete alguém falar disto. Será que era este, ou será que era da Catrice? Por acaso, agora acho que estou a baralhar. Acho que o que eu vi foi falarem de um da Catrice, que era deste género, e agora saiu o da Essence, que é o Essence Magic Filter Glow Booster. Dá a entender que isto é tipo Hollywood Flawless Finish, da Charlotte Tilbury, aquele primer boé famoso. Eu acho que a Charlotte deve ter sido das primeiras a ter este género de produtos, que é tipo um primer com um cadinho de cor, não tapa, não é cobertura, mas um cadinho de cor, e dá um glow à pele. Já saíram-me no duplo de várias marcas, eu até já testei aqui um da Primark, que eu acho ótimo, que é muito parecido ao da Tia Charlotte, e acho que anda por aí viralizado o da Catrice, e agora a Essence lançou a sua versão, dá-me a entender. Já há mil produtos do género no mercado, claro que é fixe termos a Essence com este produto, porque a Essence é de mais fácil acesso, é só ir tipo a um Well, um supermercado, ou whatever, e encontram Essence. Mas bem, estou muito satisfeita que haja uma opção mais barata e de mais fácil acesso, mas também já há mil produtos destes no mercado. Temos que falar da iPhone case, e por acaso não sei se isto é só para o iPhone, mas da case, portanto a capa para o telefone, que anda a viralizar na net, que é da Rode. Isto é um bocado parvo, certo? Eu não sei se vocês já viram isto na net, eu vou por aqui. Basicamente o que viralizou foi uma capa para o telemóvel com um espaço específico para o bálsamo da Rode, ou seja, vocês compram o bálsamo da Rode Beauty, a marca da Hayley Bieber, e também tem a capa para o telefone, que é para guardarem com mesmo com o espacinho específico para guardarem o bálsamo e andarem sempre com o telefone e com o bálsamo. Mas o que eu penso é, precisamos disto mesmo, não dá só para pôr o bálsamo no bolso. É porque imaginem, os telefones hoje em dia já têm tendência para ser grandes e o meu nem é exemplo, porque o meu é o 12, mega desatualizado e já nem é muito grande. Mas ainda vamos ter o alto do bálsamo a ser esmagado nas nossas calças, nos nossos bolsos, nas nossas malas pequenas. Não sei, acho um bocado uma piada. Acho só piada. Não acho que faça sentido, nem acho que temos necessidade disto. Eu acho que, tipo, não me levei a mal, mas as miúdas devem achar que isto é a melhor cena de sempre e eu acho que é só um bocado parfa. Mas bem, é a minha opinião, não é? Todos temos uma. A NYX lançou, finalmente, um primer com protetor solar, que é algo que eu adoro. Eu tenho vários primers de várias marcas que têm protetor solar e eu acho que é, tipo, maravilhoso. Claro, sempre aplicando protetor solar em baixo, óbvio, mas um primer é algo que nós aplicamos mais do que, falando do assunto anterior, anterior, mais do que um deles, um primer à partida vamos aplicar no rosto todo. E, portanto, acho muito bem que hajam cada vez mais primers que fazem o efeito específico do primer, no caso, ou eliminam a pele, ou alisam o grão da pele, ou corrigem a cor ou o arembro, fazem o efeito do primer, portanto, vão lá corrigir o que está a mão e ainda dão o SPF. Very good, finalmente. E da NYX, que é uma marca que eu gosto muito e é barata. E, neste caso, este é o Blur Screen Primer, portanto, vai-se fazer um efeito blurring, aquele efeito pó alisado, grão da pele alisado, bom para pelas misturas oleosas, as peças com textura e, ao mesmo tempo, vai-se dar SPF 30. Parece-me muito, muito bem. Falemos de uma marca nova, a... como é que eu vou dizer isto? A marca da Beyoncé, de cabelo. Sacred, sacred... Eu não sei se é para ser tipo sacred, tipo de sagrado, ou se é para ser completamente diferente e é tipo secrete. Isto de secrete está-me a soar muito português e não tão em inglês. Sacred, sacred, sacred... Deve ser tipo sacred, digo eu. Nova marca de cabelo da Beyoncé, que não nos diz muito mais, só nos diz que vai ser uma linha de cabelo e que vai ser inspirada... Pá, vai ser basicamente inspirada nos cabelos mais africanos, mais afros. Mas é pelas fotos, não dá bem para perceber o que é que vai sair. Eu agora subi um bocadinho mais no site Trend Mood e já temos aqui, então, o sneak peek de alguns produtos da linha de cabelo dela. Então, o que é que vamos ter aqui? Não temos mais informação a não ser os nomes deles. Nourishing Air Oil, portanto, óleo nutritivo para as pontas, 44 dólares. Shampoo hidratante, 30 dólares. Cosmetic Bag, portanto, o NSSR, 22 dólares. Moisture Sealing Lotion, portanto, loção para o cabelo para hidratar, 22 dólares. 22 dólares? Não, 38 dólares. Condicionador, 38 dólares. 38 dólares para um condicionador, não é Deus? Eu não posso ser esta pessoa porque a Olaplex, por exemplo, também é muito cara e a Philip Kingsley e a Living Proofy são ótimas. Máscara de cabelo reconstrutora, 42 dólares. Dodge Vessel, não sei o que é. Double Cleanse Kit, também não sei o que é que eles estão a falar aqui neste kit. Fermented Rice and Protein Ritual, é aqui o ritual qualquer, também não dá para ver. Fortifying Treatment Kit, aqui dá a intenção que estes kits são todos com vários produtos. 40, 50 dólares por aí em termos de kits, mas não sabemos quantos produtos vêm lá. Depois temos o Super Fun Bundle, deve ter todos os produtos, que são 265 dólares. Os pegajinhos para cá são muito cheiros. Parecem tipo estátuas, podiam estar no Louvre, na boa. Mas bem, eu não vou experimentar para já. Eu vou deixar primeiro a malta com muito dinheiro experimentar. E depois quando disseram, olha, isto é mesmo bom, eu vou lá e gasto o meu, talvez. Para já, vou-me ficar por Oloplex e por Living Proofy e por Karastase, que eu sei que é o ótimo. E já agora, já que estamos a falar de Karastase, não aparece normalmente aqui no Trend Mood, mas a Karastase lançou uma nova linha, que é a Premier, linha Premier, que é uma linha descalcificante. Ajuda basicamente a descalcificar o cálcio tipo, e o calcário que vem das águas, basicamente, que nos saem da torneira e que danificam o nosso cabelo durante, tipo, o longo do tempo. Eu tive a sorte de ser convidada para ir ao evento deste lançamento e tenho estado a utilizar o So Far So Good. É mesmo um lançamento novo, saiu agora no último mês, se não me engano. E eu esqueci, eu já devia ter falado disto em Janeiro, esqueci completamente, mas agora que tenho estado a utilizar, posso-te dizer que esse sim é um bom lançamento, quer dizer, eu não sei em relação à Beyoncé, obviamente. Mas essa linha da Karastase nova, So Far So Good, estou a gostar muito, muito, muito do meu cabelo. Eu tenho estado a utilizar três produtos. O pré-shampoo, portanto, é um produto basicamente líquido que vocês metem no cabelo molhado, eu basicamente umidifico o cabelo, tiro o excesso de água com uma toalha, deixo-o úmido, ponho este pré-shampoo nos comprimentos todos e deixo 5 minutos e depois meto o shampoo por cima. A ideia não é retirar o pré-shampoo, é pôr o shampoo por cima do pré-shampoo, depois dos 5 minutos o pré-shampoo a atuar, depois sim retiramos os dois e põemos o condicionador. Claro, há mais produtos, há máscara, há óleo, há o serum, eu só estou a utilizar estes três e estou a gostar muito. Utilizei ontem, o cabelo tentado fixe, já utilizei pelo menos 4 vezes e tenho estado a gostar muito e pelo menos instanciamento posso-te dizer que é mega esse. Temos a marca Refi Beauty, eu já vi esta marca fisicamente em Londres, na Sephora, no Westfield. Esta marca é muito conhecida por causa de um gel de sobrancelhas que eu experimentei, a Shoe Brow Setter de Benefit mais fininho, este da Refi, que foi o que fez, eu acho que foi o que fez a marca ficar mais famosa, foi assim que eu conheci a Refi, não é uma marca que eu acho que haja fisicamente em Portugal, acho que tenho que se encomendar para cá. Eles lançaram agora uma máscara de pestanas que tem o aspecto mais estranho de sempre, tipo a escova. Nós estamos habituados a escovas curvadas, é certo, mas tão finas e tão curvadas, não sei se não é curvado demais, se é que me entende, eu vou por aqui para vocês verem, parece obviamente ser uma escova de borracha com uns dentinhos muito, muito fininhos, que eu pessoalmente gosto muito, gosto das escovas de borracha, acho que agarram bem o pelo da pestana e se forem dentinhos muito fininhos, melhor ainda, porque dá para ir até a raiz das pestanas, porque é tão magrinha a escova que vai ali mesmo perto sem magoar o olho, principalmente para uma alça com uma que tem olhos pequenos. Mas isto parece-me um bocado curvado demais, ou seja, se as estiverem os olhos muito amendoados, não vão ter o olho tão curvado ao ponto dela agarrar os pelos todos, então se calhar vão ter que ir por partes, então não sei até que ponto é que esta escova faz sentido para mim. A Supergoop, que vocês sabem que tem um dos meus protetores solares favoritos de todo o sempre, tipo, se não é o meu número 1, está tipo numa top 2 ou 3, eu acho que é o meu número 1 na verdade, a Supergoop vai lançar um SPF, eles são especialistas em SPFs e eu para mim, yes, deem todos os SPFs de sempre, agora vão lançar SPF com cor. Diz que é um tinte, será que vai ter cobertura de uma base? Será que isto vai ser uma base com protetor solar? Ou será que isto vai ser um protetor solar com um bocadinho de cor? Eis a minha questão, proteção solar 50, que eu adoro, as texturas deles normalmente são muito fininhas e não se sentem na pele que eu gosto, não pesam, não deixam nunca o bite cast e aqui vamos ter, portanto, várias cores obviamente para utilizar todos os dias, para quem quiser algo ligeiro, com proteção solar e cobertura construída para um acabamento natural, vamos ter 14 tons, e vai ter ácido hilerónico para hidratar e ácido infused clay e zinco oxide, a regila e o zinco oxide vão ser bons para tipo secar a pele se for mais mista ou oleosa, não sei. Nada como experimentar, super culpa, estou sempre curiosa para experimentar, resta saber quanta cobertura é que isto tem. A Danessa Myricks, que eu nunca experimentei nada, Don't Kill Me, eu sei que ainda essa gente desse lado que adora a Danessa Myricks, sabem que é daquelas marcas que eu nem sei para onde é que eu vou começar, sinceramente, portanto, se vocês desse lado adoram a Danessa Myricks e têm produtos que acham que são incríveis, digam-me em baixo quais são os nossos produtos da marca, favoritos. Para eu começar, é que estou dizendo na marca, porque é uma marca que eu tenho muita curiosidade. Toda a gente que ouve-se falar diz maravilhas, mas eu juro que não sei para onde começar. Ela lançou dois produtos novos, mas são tipo mais girados para o skincare, são duas adições à família Yami Skin, que eles têm vários produtos com este nome Yami Skin, que é tipo uma categoria, então aqui no caso vamos ter o Mattifying Water Powder Serum, com niacinamide e ácido hilerónico, basicamente é um líquido, parece mesmo tipo um líquido sérum, meio transparente com um bocadinho de tom da pele, que supostamente é matificante, é um sérum matificante e primer para usar antes da base. Diz que é um matificante água até pó, sérum água pó, fazes prime, absorve o brilho, refina o grão da pele e dá um conforto mate, absorve o óleo o dia inteiro sem secar, translúcido, indetutável para todos os tons de pele. Será que é aqui que eu vou começar? Isto para acaso parece muito interessante. Será que é neste produto que eu vou começar? Não sei. E depois temos também o Yami Skin Moisture Repair Balm Serum, o Dialuronic Acid and Squalene. Isto já é um bálsamo sérum, que vem mesmo num potezinho e parece bem riquinho, tipo oleoso quase, que hidrata, repara e ajuda com a pele muito, muito seca e ajuda com a barreira da pele e a irritação. Este já me parece demasiado, não parece todo o meu género de produto, mas o primeiro, parece-me bem interessante. Temos uma nova Mothership da Pat McGrath, eu acabei de comprar a minha, mas eu vou pôr este vídeo aqui, a última Mothership que eu experimentei e comprei da Pat McGrath, a romance. Agora saiu a Mothership. Ai, meu Deus, como é que se diz isto? Estes números romanos matam-me. Mas isto é a Divine Rose Heart Desire Edition. Eu acho que isto parece ser Limited Edition, para o Dia de São Valentim, tem tipo uma rosa, é vermelho, mas não tem uns tons muito românticos, muito rosados. Eu acho que a que eu experimentei, a que eu comprei e experimentei no último vídeo, é muito mais romântica, é muito mais Dia de São Valentim do que propriamente esta, que não me chama imenso. O packaging é um bocadinho mais bonito, é dourado, não é tipo todo preto, aborrecido, eu acho que o packaging todo preto das clássicas Motherships é muito aborrecido. Este é muito bonito, todo dourado, parece tipo um barrador. Os tons são fixos, mas não acho tão incríveis como a minha, sinceramente. Portanto, olhem, esta aqui eu passo. Ainda falando da Pat McGrath, temos aqui uma colaboração que eu não esperava, Pat McGrath e Marc Jacobs, a celebrar 40 anos de Marc Jacobs. A Pat McGrath criou um batom inspirado no amor pelo seu amigo, portanto, no caso, Marc Jacobs, é edição limitada, chama-se Forbidden Love e é o clássico vermelho, perfeito, mate. O packaging é muito giro, porque eu acho engraçado este conceito, porque é tipo o packaging típico da Charlotte Tilbury, não, desculpa, é da Pat McGrath, que tem o lábiozinho, mas depois diz o Marc Jacobs por todo lado, então é mesmo uma combinação de dois conceitos, que é Marc Jacobs e Pat McGrath. Acho giro, principalmente porque o Marc Jacobs já teve uma linha de beleza, de maquilhagem, que tinha produtos muito bons e desapareceu, portanto, acho fixe. A Morphe lançou uma base, às vezes pergunto-me, será que a Morphe ainda faz sentido como marca de maquilhagem, porque eles como pincéis são incríveis, como marca de maquilhagem, he termes. Lançaram uma nova base, que é a Morphe Light Form Extended Hydration Foundation, ligeira, efeito segundo a pele, clinicamente provada, que ajuda a trazer a luminosidade e a radiância natural da pele, ao de cima, ajuda com a barreira da pele em apenas uma semana e dá hidratação durante 16 horas, sweatproof, portanto, à prova de suor e à prova de água, cobertura média construível, faz um bocadinho de efeito poreless na pele, portanto, difunde um bocado a textura e diz que é um cabimento natural e radiante 36 tons. Acho que, por um lado, a Morphe, quando era muito, muito barata, tinha algo diferente, neste momento, como já está, tipo, preço mediano, já não tem, assim, nada que se destaque, quer dizer, os pincéis destacam-se imensos, mas a base não me chama. Temos uma nova paleta da Natasha Denona, a Hyper Natural Face Palette. Isto, tanto me entusiasma como não me entusiasma, eu vou explicar. Para kit e para on the go, viagem, etc, yes, porque vocês têm bronzer, zona de bronze e contor com 3 tons de bronzer, desde o mais escuro ao médio ao mais claro. Isto dá para N tons de pele e até dá, por exemplo, para kit pessoal, digamos assim, também dá porque vocês têm, tipo, tons de inverno, tons de verão, tem um pouco de todos os tons. Em termos de blush, tem um blush mais frio e clarinho e um blush um bocadinho mais pouco quente, embora também continue a ser frio e mais escuro, que dá, por mais uma vez, para vários tons de pele e até podem misturar os dois, obviamente. Depois temos sombras neutras. As sombras é o que me deixa um bocadinho menos entusiasmada, porquê? Porque temos um rosinha, muito giro, um esbranquiçado, metalizado e depois temos, tipo, dois cinzas muito esquisitos, que eu não adoro, mais uma vez, eu não gosto destes cinzas, mas eu não percebo porquê que estes cinzas continuam a aparecer. E mais uma vez, óbvio que vocês podem utilizar os mattes da paleta, tipo os blushes e os bronzers como sombras de transição, mas com estes cinzas eu não estou a ver isto a dar muito bem. Portanto, olhem, só mesmo vendo ao vivo, porque se estes cinzas forem mesmo muito cinzas versus os bronzes, não sei se eles vão ligar, tem potencial. Talvez aconteceriam outros tons desta paleta, esta ideia é bem genial, mas tinha que ser com outros tons de sombras que conjugassem melhor com os tons de blush e de bronzer como auxiliar, se é que me entendem. Mas eu também, como não sou fã de sombras acinzentadas, não é muito o meu género por causa disso. É assim, eu acho que também não precisamos de mais de Tarte Maracuja Juicy Lipsticks, aqueles de click que são bem brilhantes, etc. Já temos os lip plumps, os lip tintes, os lip shimmers e agora vamos ter os quartos, que são os lip viniles, todos com o mesmo packaging, todos com bem brilho, uns mais transparentes, outros que fazem um efeito plumping, outros que têm brilho e agora estes vão ser com intensa cor. Portanto, os Juicy Lip Vinyls vão ter glossy shine, mas um efeito blurring, mas com uma cor intensa e um acabamento molhado. Mirror shine effect, portanto, aquele acabamento espelhado, muito, muito brilhante. E vamos ter uma catrafada de cores novas com alto pigmento nos lábios, basicamente vai ser tipo utilizar um batom de cobertura total, mas com um aspecto mega molhado, glossy. E mega hidratante. Parece-me bem, mas tipo, já há mil do género, mas pronto, tínhamos que ter uma opção com alta cobertura, portanto, a Tarte, que foi quem lançou este conceito inicialmente, eu acho. Já, continuo a lançar mais uma vez o conceito melhorado, digamos assim. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Como sempre, já sabem, quero saber as vossas opiniões embaixo nos comentários. Gostaram algum destes produtos? Algum destes vos chama imenso a atenção? Já experimentaram algum destes? Querem que eu teste algum destes produtos aqui embaixo nos comentários? Aqui embaixo nos comentários? Não, aqui no vídeo. Digam-me embaixo nos comentários. E mais uma vez, espero que tenham gostado deste yes or no. Vou continuar a fazer, porque acho que isto é sempre um momento giro de partilharmos as nossas opiniões sobre o mundo da beleza e os novos lançamentos, porque eu acho que já se torna tão difícil fazer algo diferente que é sempre interessante ver estes lançamentos, porque dá para perceber pelo menos os padrões das marcas e o que é que está a tendência, seja nas marcas baratas, nas marcas caras. Mas, enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Obviamente, quero saber em baixo nos comentários as vossas opiniões, como sempre. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e apertar o canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.